Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo. Les Corpion aqui por dentro ligeirinho, toma a ponta e livra um corpo inteiro, Princesa Bibi. Corre em segundo, dois e três, Alguapo em terceiro, Prince of Sea corre em quarto, Experto em quinto, Keep Dreaming em sexto, Capibaribe em sétimo, terminar a reta oposta, junto a Serica inteira, Les Corpion, com dois e três para Princesa Bibi. Corre em segundo, dois e três, Alguapo corre em terceiro, Prince of Sea corre em quarto, Capibaribe por dentro em quinto, Forçou tomou a quarta, Prince of Sea corre em quinto, Experto em sexto, na sétima colocação, Keep Dreaming, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Les Corpion, Ponteiro, vantagem menor, um corpo escasso, Princesa Bibi corre em segundo, Vários, Alguapo em terceiro, Prince of Sea corre em quarto, Capibaribe em quinto, Keep Dreaming em sexto, Experto em sétimo, com torno a curva de chegada e entram pela reta final, Les Corpion, Ponteiro, um de luz de vantagem, Princesa Bibi corre em segundo, avançando cá por fora, Prince of Sea em terceiro, Alguapo corre em quarto, a quatro centros do vencedor na ponta, Les Corpion, um corpo inteiro, Princesa Bibi corre em segundo, avançando cá por fora, Prince of Sea mais próximo em terceiro, na luta pela segunda e pela primeira na ponta, Les Corpion, vantagem menor, Princesa Bibi toma a ponta de golpe, com Prince of Sea, Alguapo avançando lá por dentro, pisar os trezentos finais, Alguapo avança lá por dentro e toma a ponta, avança Princesa Bibi, volta de novo a tentar a primeira colocação, Alguapo por fora, e Princesa Bibi por dentro, Alguapo tem vantagem, cabeça, tem pescoço, meio corpo de vantagem, Prince of Sea por fora, tomou a segunda, Princesa Bibi em terceiro, cruzam a faixa final, primeiro para Alguapo, segundo para Prince of Sea, depois Princesa Bibi, Keep Dreaming, Experto, Capibarivo e Les Corpion, resultaram do quinto paio, que acaba de ser escutado no hipódromo da gala, lançamos a vitória para três, Alguapo. Aplausos 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 Aplausos